Boa noite, galerinha do YouTube. Não se esqueça de deixar seu like, se inscreve no meu canal. Você é da vlog, é a bonequinha do cabelo laranja. Vou fazer um desafio pra começar a dar todo, né? E aí? Você acha que é muito bom, não é? Bora ver. Chega mais pra frente. Vira. Vai. Porra, cai. Meu oi ficou desse tamanho, hein? Ué, dá pra ver aqui, relaxa. Nossa, gente. Seu oi ficou do tamanho desse. Meu cor é no ar. Gente, desculpa, eu faço isso mais rápido. Eu tô foda. Sigo da rodada. Tchau, fica com Deus. Nossa. Tchau. Tchau. Tchau.